Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, a gente está aqui na Vigília, na Praça dos Três Poderes, esperando pelo veto total, pelo veto para que a gente possa ter uma legislação florestal à altura do patrimônio florestal brasileiro, e a gente quer inteiro, não pela metade. O veto parcial não resolve o nosso problema. Tivemos agora uma boa notícia, que é o fato de que ainda estão acontecendo reuniões no Palácio do Planalto e que, portanto, o veto não foi decidido ainda, não está previsto que ele seja publicado no Diário Oficial de amanhã. Então, acreditamos que a nossa presença aqui, com o placar da nossa manifestação, com mais de 2 milhões e 65 mil pessoas assinando pelo veto tudo, demonstra que a gente também tem voto, que a gente também pode disputar com a bancada ruralista retrógrada desse país a definição dos rumos da nossa política florestal. É isso aí, veta tudo de uma, veta tudo de uma vez.